Fala galera aqui, eu me chamo Nicolas e estou trazendo aqui um som do canal do Marquinhos Pra eu reagir velho Cara, esse cara aqui, eu acho que eu nunca... Mano, se eu não me engano, ninguém me pediu pra reagir ao Lua Superior 4 Han Tegu, Kimetsu no Yaba Eu acho que o Marquinhos vai ser o primeiro cara que eu tô trazendo aqui o som desse personagem aqui Me pediram muito do 3, do 2, do 1, do Muzan Mas desse cara aqui, acho que não me pediram Possa ser que esse cara aqui esteja nessa terceira temporada que tá saindo, né? Acho que é por isso que o Marquinhos tá trazendo a música desse personagem Então vamos ver como é que vai ser a visão dele relacionada a esse personagem Acho que estou curioso, a galera fala muito do trio, né? Não fala muito desse aqui, não que eu saiba, tá? E eu já peço pra você aquela força, se você não for inscrito, já se inscreveu no canal e deixe o likezão, beleza? Então, parte o projeto! Então, galera, vamos lá, começa aí o link do Marquinhos que eu estou deixando aqui na descrição Show 3, 2, 1, play! Caraca, legal! Caraca, legal! Então vou ir para a luz de piolão Eu ando com muita raiva Com o coste dele, estamos separados Me chamo o caracol É o ano muito relaxado Então coste novamente Vemos que se surpreende Mas eu sou eu Conta a tristeza em minha frente Conta a tristeza em minha frente Porque agora eu tô aqui Por isso me chamem de Uragui Finalmente alguém na história Ainda eu vou te conviver Parabéns pelo garoto Descobriu nosso pano Exatamente fraco Então desistir Ah, ah, isso me deixa triste Pra que eu grito e te estordeço Ei, pra que tanta gritaria Ah, eu vou te trouxer uma ruma Bola sangrenta de alegria Oh, Jesus Caracol Caracol Veste o homem Caracol Caracol Meu Deus! Mas veja que não pode cortar ainda não Selvagens que irritam dose, rancor e hostilidade Nada além de ódio, aqueles que se banham em maldade Prazer o mais forte que tem, zorraco tem Tráguas de madeira do sol agora emergente Esse é um merdinha malvado, não gosto do que tô fazendo Você quer tormento fraco, tentou cortar o pequeno Essa cura, hein? Justiça, você é covarde Tá goitado, sacando conforme os tambores matem Resumida de arroaiva, não só me ordena a palavra Bala na boca, vagabunda Bola em tua mão pra nada Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se levarmos o corte, seu tempo tá acabando Eu odeio humanos, de nada adiantar Aparece a marcar Os dois humanos vão Um dia vão acabar Para de vir Atrás de mim Me diz pra que, pra que tanto ódio Eu disse pra não seguir Não, ah, não me deu dócil Então eu Fique de garoto O sol já tá chegando Vai correr atrás De mim Sua mão queimando O sol já tá do meu fim Chega mais em prau Porque finalmente um ano Alcançou o sol Sentimento Gucis Gucis Tá Tá Alegre 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 Caraca! Caraca, velho Assim Eu já reagi a Outras músicas de De Mestre Mas esse cara aqui Mano, ele Não Até aonde eu saiba Não tem música solo dele Ele é pontualmente Colocado no meio da música Aqui e ali Eu achava que ele não tinha Tão destaque na obra No anime Mas Mancha Do jeito que o Marquinhos Colocou aqui Esse cara Esse cara deve ser muito Foda, velho Será que ele É isso tudo mesmo Ou o Marquinhos Arregaçou aqui na música Porque, mano Eu acho que se O personagem não for tão Foda desse jeito Eu acho que o Marquinhos Aqui Ele subiu o patamar Do personagem Eu acho Deixa aqui nos comentários Se você sabe Se esse personagem aqui É tudo isso mesmo Ou você acha que o Marquinhos Fez essa Mano Essa música braba E conseguiu elevar O hype do personagem Deixa aqui também Nos comentários Se Esse cara aqui Aparece nessa terceira temporada Eu Eu não sei Não sei que episódio tá Eu sei que começou Deixa aqui também Se você Está acompanhando Mano Gostei demais Da música A equipe de edição Do Marquinhos Eu sempre tiro o chapéu É impecável É incrível Do jeito que ele Conseguiu colocar Todo o agressivo Da música Velho Ele foi muito bom E até onde Eu entendi Ele é mais voltado Parecido né Com o Lua Superior 6 né Porque lá no 6 Não posso te enganar Tá galera Me corrijam aí Se eu estiver enganado Lá no 6 Ele morre Ele morre Quando morre 2 né Esse cara aqui Tem tipo 5 Ou 6 Ele tem Alegria Ódio Tristeza Eu não entendi essa parte Tem que derrotar Todos Pra ele morrer Ou ganhando Só daquele Principalzão lá Ele é derrotado Aparentemente Eu acho que se derrotar O principalzão Acho que sim Os outros É pra ser tipo A dificuldade né Deixa aqui nos comentários Se eu entendi direito Se eu tiver me enganado Completamente Deixa aqui também O certo Show Então galera É isso Estou falando por agora E até a próxima E até a próxima